Pelo computador, o primeiro passo é clicar na foto de perfil e vir aqui em seu canal. E aí, você vai vir em personalizar o canal e clicar na foto de perfil no lapisinho que tem do lado. E aí, vai clicar em editar. Ele vai abrir uma nova página e você vai clicar em alterar. E agora, nós vamos alterar o banner do canal, clicando aqui no lapisinho em alterar a arte do canal. E aí, você pode escolher uma foto que você já tenha postado, ou você pode vir aqui na galeria e escolher. Ou você pode simplesmente clicar para fazer o download aqui no meio. Clicar em redimensionar. Agora, pelo celular, você vai escolher o navegador da sua escolha e vai clicar nos três pontinhos e selecionar versão para computador, como eu selecionei aqui. E vai digitar YouTube e o nome do seu canal. E agora, você vai clicar na foto do ícone do seu canal e vai clicar aqui em seu canal. Agora, clicar em personalizar o canal e clica em cima da foto para que ele apareça o lápis para edição. Pronto. Agora, basta clicar para alterar. E agora, é hora de alterar o banner. Clicando em cima do banner, ele vai abrir o lápis para você editar a arte do canal. E aí, basta clicar aqui e selecionar a opção que você deseja para alterar e clicar em selecionar. E aí, basta clicar aqui.